Olá Daniela, o primeiro coloque acontece aqui na UFO nos dias 24 e 25 de maio e para saber mais detalhes eu converso com um dos organizadores do evento que é o Márcio José de Oliveira Júnior. Márcio, como foi feita a escolha do tema, essa questão de pensar sobre o terrorismo e os direitos humanos? Nós da organização a gente pensou esse tema justamente por ser um tema que tem muita relevância que é um tema que as pessoas estão discutindo e na verdade a ideia principal foi meio que unir o pessoal da filosofia com a gente das relações internacionais para conseguir gerar um debate entre as duas vertentes e tal e a gente acabou escolhendo esses dois temas justamente por ser temas que geram mais debate e são temas que nós, do pessoal da academia e da pós-graduação, estamos mais preocupados ultimamente. E quais são os destaques da programação? A programação vai contar com apresentação de trabalhos, ela vai acontecer no dia 24 à tarde das duas, na verdade da uma e meia até uma cinco e meia à noite a gente vai ter uma palestra de abertura e uma palestra com professores aqui da universidade mesmo e no dia 25 a gente também vai ter a apresentação das próprias pesquisas de alunos dos programas de pós-graduação de relações internacionais e da filosofia e também mais duas palestras com professores aqui na universidade mesmo. O evento vai ser no auditório 5A, ele é aberto e gratuito a toda a comunidade universitária. Ok, muito obrigada pelas informações. Então, lembrando, fica o convite e quem participar recebe o certificado. É com você, Daniela. Obrigada.